Nossa, meu Deus, o que é isso? Gente, hoje a gente está aqui para fazer uma deliciosa paçoquinha de colher, isso mesmo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, clica aí e se inscreve. E balança aí o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente publica. Não se esqueça de deixar seu like e bora cozinhar! Olha isso, gente! Olha o drone! A gente vai estar usando aqui uma colher de sopa de margarina. No caso, eu estou usando o Cleibon 50%. Agora que derreteu, eu vou estar acrescentando aqui uma caixinha de leite condensado. Vou continuar. Eu vou continuar. Não é mexendo. É misturar bem. Eu vou levar o fogo de novo, mais um pouquinho. Acendi o fogo aqui pela metade. E agora aqui, a gente vai mexendo um pouquinho para esquentar. Lembrando aí que eu não vou deixar chegar a engrossar muito, tá? Senão a gente não vai conseguir completar. Agora eu desliguei o fogo. Ele está assim, dando para ver o fundo. Porém, ainda não chegou a engrossar legal, não. Aí eu vou acrescentar, ó. Aqui está na aba de farinha. E está marcando aqui 100 gramas. São 100 gramas. Eu já vou mostrar para vocês qual farinha de amendoim eu estou usando. Espera aí. Hoje eu estou usando essa daqui, ao acaso. Essa é da colônia. É farinha de amendoim torrado, sem pele e sem açúcar. Até porque o leite condensado já é doce, senão fica um desastre. Aí a gente vai misturar bem. Lembrando aí que eu estou com o fogo desligado. Nossa, está bonito. Está lembrando, sabe o quê? Leite condensado com farinha látis. Nossa. Tô com saudade de comer isso. Muito cheiro bom de amendoim, nossa. Adoro amendoim. É muito, muito, muito gostoso. Ó, misturando bem. E agora eu vou levar o fogo de novo. Então, acendi o fogo e a gente vai mexendo aqui até atingir o ponto aí que a gente quer. Então, bora lá. Então, vamos de volta aqui com o nosso ponto perfeito. Bom, virou uma massinha. Nossa, uma massinha cheirosa. Ó, bem desmontoadinha. Bem desmontoadinha. E a gente aqui terminando de mexer perfeito. Agora a gente vai reservar ela aqui no cantinho. Nossa, a massinha aí de amendoim. Nossa, tá chegando a melhor hora. Hora da gente experimentar essa paçoquinha de colher. E isso deve estar uma loucura. Deixa eu ir pegando aqui a colher. Olha que delícia, gente. Nossa, é a hora muito boa de experimentar isso daqui. Gente, olha isso. Nossa, tá muito bonita. É a nossa paçoquinha de colher. Nossa, maravilhoso, gente. Hum, mais um pedacinho. Gente, olha isso. Olha que delícia. Nossa. Perfeito. Prepara de hoje vai ficando por aqui. Deixando vocês aí com essa delícia, com água na boca. Um beijo. Obrigada. Deixando vocês. Tchau. Tchau.